O Boltz bem posicionado, tem o Tielo de AWP, acaba errando o primeiro disparo, no segundo faz a eliminação pressão do Malbis, olha o Boltz na cobertura, já faz dois abates, sobra só o IDK por ali, o Boltz... Fala galera, quem vos fala é Leandro do Retake BR, seu novo portal de notícias de Counter Strike. Além de notícias, aqui você também encontra os melhores tutoriais para o jogo, incluindo bindes, performance, FPS e configurações de volume e microfone. Perde tempo não, acessa aí, retakebr.com.br, salva nos favoritos. Começou por aqui, Rai, Imperial e T1, e aqui temos o primeiro mapa dessa MD3, boa noite para todo mundo que está conectado aqui na Gaules TV 2, boa noite, Rai. Boa noite, Claudinha, salve, salve galera do chat, sejam muito bem-vindos, e olha, por aqui eu acho que eu estou atrasada, tá, Claudinha? Então segue daí que a gente ajeita já já o time. Já ajeitamos, porque é que o... Então vamos seguir daqui, vamos seguir daqui então agora. Começando, Imperial e T1. Para aí, para aí, gente, estou indo embora, vamos trabalhar para vocês com o jogo, galera. Estamos juntos, é nóis, galera. Uma participação exclusiva da Amarelo, seguimos por aqui, porque os disparos estão... Vamos seguir daqui, vamos seguir daqui também, jogo entre Imperial e T1. Brincadeira, volta a Jusper também, galera, valeu. Dois narradores, três narradores por aqui, né, para vocês. Abertura, dezesseis, agora, para ele resolver contra o Tielo e o Boltz, mas o Boltz finaliza a round. Dá a vida, dá o sangue nessa partida. É, vale tudo por aqui. E olha o pesadelo já trazendo a first kill em cima do Fallen. Pega a primeira eliminação ali para a equipe da T1, e olha só na resposta ali pela caverna, o Malbis consegue mais uma eliminação por ali em cima do Vini. Agora só o Jota pela liga, o Tielo já vai encostando pelo L, e veio o Boltz ali em direção ao janelão. Os disparos na smoke não encaixam, o TRK e o pesadelo fazem os abates finais. O ponto da T1 vai ser... É, bem posicionada agora a equipe da Imperial nessa resposta de tentativa de domínio meio da T1, mas tem uma situação aí agora de 5v2 para trabalhar nesse tapete. A smokezinha ali pode dificultar, vem o avanço, não tem informação do jogador. O Boltz pega 2 abates, é trocado pelo Malbis na sequência, e o Malbis já deita o Tielo por ali. É um 3x3, o Malbis bem tecado, mas o Bomb site da B dominar. O Malbis bem tecado, o Malbis bem posicionado nesse momento, mas olha o Vini já consegue a abertura para cima do Malbis e faz a finalização do jogador. Tem a passagem por baixo, o J é finalizado na Traco Fallen, consegue fazer a kill. Vem para o defuse agora, o Vini, o Fallen está na cobertura. Ele não é a High Hound Imperial, mas o Boltz numa situação bélica inferior ali, tem que encurtar a distância, já faz um posicionamento avançado no tapete, consegue a primeira eliminação, deita na sequência e o Malbis tenta encaixar os disparos para cima do TRK, mas o TRK consegue fazer a troca. Tinha acabado as balas da MP9, agora sim, o TRK colocando a C4 ao solo. Olha o Fallen, o que faz? Não deixa plantar a C4. Coloca uma HE certeira para fazer a eliminação do jogador, e narra a smoke. A C4 está dropado no meio do bomb, e agora é o Pesadelo. Quando o Professor já leva melhor por ali, o Vini vem encostando. O Pesadelo não tem informação dele. Eliminado. Posicionado por ali, já tomou uma HE. Olha o Vini, já traz a primeira eliminação para cima do IDK, o Fallen leva o maluco na sequência. Jota, faz o abate para cima do Pesadelo. Boltz também, o Fallen finaliza aqui para cima. Exatamente. O Fallenzão está ali com a sua WP, novamente uma investida pela região do meio, e aqui a T1 acelera pelo Palácio. O Fallen acelera pelo Palácio, consegue pegar o Vini fora de posicionamento, e agora tem um 5x4 para trabalhar novamente. Fallen erra os disparos para cima do Malbis, que leva melhor, faz a eliminação por ali. O Pesadelo já coloca a C4 ao chão, 5x3 nesse momento. A equipe da Imperial tem total desvantagem numérica, mas olha o Tielo, já faz o abate para cima do TRK, diminui um pouco essa vantagem que a T1 tem no round. Afterplant aí bem sólido até o momento, os jogadores têm um bom posicionamento para trabalhar, mas olha o Boltz se apresentando, consegue o abate ali para cima do Malbis. 3v3, o Jota vem se aproximando, faz a eliminação para cima do Pesadelo. A troca não acontece, leva a melhor equipe da Imperial nesse momento, vem se aproximando, Jota do céu, que bala encaixa por ali. O Boltz no cover não consegue a finalização, mas ele novamente aparecendo com 3 abates. E teve também o apoio total das flashbangs do Boltz, foram importantíssimas para pegar essas kills. E olha, por aqui o round vai acontecendo, com a unha 6x3 e já temos 3 eliminações. Agora a quarta. É, a tentativa de domínio meio da T1 não encaixou, o Tielo pegou esse gap na esmeralda. Aguardar essa WP, creio que ele não vai conseguir. E olha só, quem já está por ali é o Falenzão, quem finaliza. E por aqui, pistoletes novamente. A tentativa, a investida da T1 é no Bombe 7 da A. E agora o Vini leva a pior, o TRK encaixa, que é a outra, para cima do jogador. E na Smoke o Boltz consegue efetuar os disparos. É eliminado o TRK na sequência. Olha, abertura. Ceguinho. O Falenzão estava cego, mas o Malbis não conseguiu efetuar os disparos. Também ficou cego ali pela flash. E agora o Falenzão leva, melhor. Já tem a posicionamento do maluco e consegue a eliminação. Olha o Pesadelo e o Decal que fazem. O Boltz chega na troca. Agora, sobra só o IDK por ali. E tem o Jota já chegando ali próximo à caverna. Já encosta muito ali. O Boltz tem o cover. As Immokos são colocadas, mas tem uma brecha. Isso pode dificultar bem na passagem. O Boltz está trocando. Leva melhor o retake. O Malbis vem tentando alguma brecha, alguma oportunidade de entrada para dificultar a marcação. E quem chega? Se ele erra no tapete e no palácio, ele pune muito o Malbis por ali. O Jota está posicionado ali na região do meio. Faz o abate para cima do TRK, mas na troca o IDK gosta. Está com a mironga posicionada por ali. E mais um maluco e acerta o disparo para cima do professor. Na passagem, o Vini tenta encaixar os disparos. Não consegue a finalização. A C4 vem sendo plantada. O Vini é agressiva. Vai buscando o abate do jogador. O IDK com 2 de vida consegue a finalização do Vini por ali. E agora sobra só o Boltz para tentar aplicar esse retake. Já vem se aproximando da janela do mercado. O maluco tem a mira. Essa passagem pode ser dificultada. No time, ele vira para olhar a porta. Acaba sendo eliminado pelo Boltz. E agora sobra o IDK com 2 de vida nesse momento. Olha o que faz o Boltz. Já tem a informação do jogador. Finaliza. Traz o retake. O Boltz. E tem tempo para defusar, Rai. Tem tempo para defusar o Boltz. O ponto vai ficar para o Imperial. Tem o Boltz bem posicionado. Tem o Tielo de AWP. Acaba errando o primeiro disparo. No segundo, faz a eliminação pressão do Malbis. Olha o Boltz na cobertura. Já faz dois abates. Sobra só o IDK por ali. O Boltz. Equipe da Imperial. Faltou a entrada no tapete junto com a abertura lá do pesadelo pelo L. E olha só o Tielo de AW, Faldinha, por aqui. Pelo Bombz. Já vai colocando a C4 a chão, maluco. O Boltz no avanço acaba sendo eliminado. Mas o Jota faz dois abates importantíssimos nesse momento. A abertura do Malbis para cima dele. Finalizado para a equipe. Porque essas jogadas mais lentas em bloco não tem dado muito certo. E olha aí novamente o Tielo. O Jota, perdão. Já faz o abate para cima do pesadelo. E o Tielo consegue levar o IDK. Na troca o Malbis faz a eliminação do Tielo por ali. O Malbis também no cover. Para o Malbis consegue a finalização para cima do Vini. O TRK está posicionado ali pela região do meio. O Fallen está na CT e tem o Jota bem próximo ali do Liga. Já vai trazer a finalização para cima do TRK. O Fallen faz o abate para cima do Malbis. E aqui temos um 3x1. Bem complicado para o maluco trabalhar. Tem a posse da C4. 56 de minar os jogadores da Imperial. Que nesse momento estão bem separados. O Fallen tinha a mira. Acaba sendo eliminado pelo maluco. Consegue aqui o Ali para cima do professor. Tem o fake click. Já tem explotado ali o jogador pela região do cabecinha. Ele tenta o disparo. Não consegue a finalização. Vem se aproximando agora. O tempo da C4 está se esgotando por ali. O IDK já tem muito espaço. Tem o Vini posicionado. Olha só o abate. O Fallen já consegue a primeira eliminação. Vem minando os jogadores ali. Agora o Vini também encaixa os disparos para cima do IDK e do Malbis. O Pesadelo consegue a eliminação do Tielo. O IDK e o Pesadelo caem na sequência. Já tem um match point em suas mãos, tá? É, e olha só o Malbis no avanço ali da caverna. Vem buscando os disparos para cima do Vini. O Fallen já vem se aproximando. A abertura o Vini consegue levar melhor. E o Tielo já tinha feito a finalização do maluco lá no bombsite da A. Muito espaço tem a Imperial para trabalhar. Esse round era importantíssimo para o Tion. Vai ficando numa situação complicadíssima. O Tielo consegue mais uma finalização ali para cima do IDK. O Pesadelo está ali pela região do Unto aqui. Já está na conta. Raio 14º é mais do que real. E agora, finalizado o Pesadelo confirmado 14 a 3. Está passando aqui na Gaulete TV 2 Imperial. Como vocês estão vendo no 21. Na Gaulete TV 1 está passando o NBR00. E no canal do Gal também está tendo o jogo da Imperial. Então, o Gal fica com a Imperial. Os mini Snapp e Amarelo ficam com o jogo que o Gal não está transmitindo. E a gente dá continuidade ao mesmo jogo que está passando lá no Gal. Estão respondendo. É, Claudinha. Isso vai ser a matemática que estiver certa. São 12 pontos aí para a equipe da Tion antes fazerem efeitos. Não pode deixar escorregar. É, e olha só ali a tentativa de domínio meio da Imperial. Acaba sendo eliminado o Boltz. Mas o Jota já faz a troca na sequência. 4x4, igualdade numérica, vantagem ETR. Então, tem a vantagem nesse... Vem o Jota se aproximando. Não teve a informação maluque. Não teve a informação da passagem do Jota por ali. Agora tenta o disparo, mas olha o Fallen. O Fallen brilha muito por ali. Traz a eliminação do jogador. O IDK consegue fazer a troca em cima do Vini. Tem o Maus... O Maus, me perdão. Ali no... No... No Palácio. 3x3 nesse momento. Situação difícil para a Tion. Como eu falei, não pode mais errar. O Fallen tem a mira aposta ali no jogador que vem saindo do Palácio. Tem o cover também do Tielo nesse momento. Retake difícil para a Tion encaixar. O Fallen é eliminado. O Maus consegue o abate ali do jogador. A C4 está plantada, mas o Tielo tem pouquíssima vida. Vem se aproximando da C4. Olha os disparos do Vini na Smoke. Consegue a finalização do TRK. Mas está sendo defusada a C4. Tielo do céu. O que faz com essa WP? Traz a finalização dos dois jogadores. E temos sim a vitória no primeiro mapa. E olha só o avanço pelo fundo. O Jota já vem ganhando a proximidade por ali. O TRK está de igual beretas. Faz a abertura e é eliminado pelo Tielo. Já conquista aí previamente o bomb site da A. E os jogadores da Tion nesse momento estão posicionados ali em direção à rua. O professor já cai, mas o Vini faz uma troca instantânea ali para cima do maluque. Tielo já faz o abate para cima do pesadelo. Tem o Vini posicionado dentro do bombe. O DK vai se aproximando. Tem a abertura de costas. Faz o abate. Sobrando só o Malvis por ali que já é finalizado pelo Jota. Round e pistol. Primeiro round armado, Paulo. Lembrando para a galera que essa série aqui é decisiva porque quem perder por aqui está eliminado. Quem conseguir garantir a vitória fica um ali no formato suíço. Vai precisar de mais. Cuidado, Malvis, que o professor está na mira. O Bolt está lá pela região do Sapão. Olha só, finalizado o jogador por ali. O Fallen não erra os disparos. Na rotação agora em direção ao quadrado, o pesadelo está muito bem posicionado. Bem avançado por ali o jogador. Olha o IDK e o TRK fazendo boas eliminações. E o professor vai ser eliminado ali de costas. Pesadelo, eu senti que respeitou. Pois é, olha por aqui a entrada da Imperial para o bombe 7ab. É, olha o Vini faz a abertura. Consegue dois abates importantíssimos. Bombe 7ab completamente dominado agora pela equipe da Imperial. Vem avanço rápido do pesadelo. Coloca a flecha. Vem no avanço. O Cello é explotado e o Vini já aparece. A gente já viu isso acontecendo. Aquele round de 3v2 que a equipe da Imperial, da equipe da T1 tinha, acabou sendo isso também. Então a equipe da Imperial vai se mantendo. Mesmo quando não tem a vantagem, consegue trazer de volta. Olha por aqui. Ó, o C4 já sendo plantado lá no bombe 7ab. Colocado, alterado aqui. Aliartes, muito obrigado aí pela chamada de atenção. Tamo junto, já tá colocado aí. Já coloquei a resolução certinha. E perdoem. E por aqui, 4x1 nesse momento. Situação complicadíssima. Tem mais jogadores da T1 nesse momento. Na passagem, o TRK é punido pelo Fallen. 4x4, 25 segundos pra equipe da Imperial trabalhar. O Cello já vem fazendo avanço, abertura. Consegue disparo pra cima do pesadelo. Elimina também o maluco na sequência. Traz de volta a vantagem. Agora a equipe da Imperial. O Malbis faz a bate pra cima do Boltz. Consegue a eliminação pra cima do Cello. Fica no 1v1 ali contra o professor dentro do bombe. O Jota já encosta. Tá ficando sem tempo. O C4 vai ser colocado ao chão. A abertura ali do Malbis. Tenta encontrar algum jogador, mas sabiamente, todos fechados. Agora o Fallen tem a mira posta. Acravado. Não erra. Vai ficando aí pra equipe da Imperial. Olha só, H.ezinha. Ah, tripo o HE pra cima do pesadelo. O que faz a equipe da Imperial nesse momento? Finaliza o jogador. Olha o Vini na entrada do Bombside também. Olha o avanço ali, tentando alguma coisa diferente. Agora a equipe da T1. O avanço pra cima do Fallen acontece. O Vini na troca consegue a eliminação pra cima do pesadelo. E o Boltz também faz o abate do TRK. Tenta a investida ali pelo Sapão, a T1. Mas é cauterada pela equipe da Imperial. Olha o Boltz, mais uma eliminação pra cima do maluco. E olha o Cello, muito avançado. Já conquistando muito espaço ali no Bombside da A. O Malbs ouviu o Jota por ali. Não encaixa a eliminação. É eliminado. O Jota consegue os disparos pra cima do Malbis. E agora escolher pra qual lado, qual lado, qual Bombside, né? Tomar a decisão. Por aqui, a equipe da Imperial segue vitoriosa e olha... E agora a tentativa de entrada da Imperial vem sendo pra cima do Bombside da A. Smoke colocada pelo Malbis. Era boa, mas não consegue a finalização do jogador. É eliminado pelo Cello e DK na troca. Consegue o abate, o Pesadelo também leva o Vini. Mas olha o Fallen. Trade atrás de trade. Leva melhor a equipe da Imperial. Uma porcentagem, né, de performance melhor no lado TR, tá? Com 56%. Todos posicionados por ali. Só o Jota mais afastado um pouco da equipe pra tentar esse corte de rotação. Olha o avanço pelo Sapão. As flashes acontecem. As kills também. O Cello e o Boltz já fazem dois abates por ali. Cai também na sequência. E o DK consegue fazer a eliminação apenas do Cello. Olha o Boltz brilhando muito. Três abates já pra ele aqui e aqui, Rai. Vem a flashzinha pra tirar o TRK de posição. Olha o Pesadelo. Consegue a eliminação pra cima do Boltz. O Vini tá bem avançado por ali. As flashes acontecem. O Vini consegue o abate. O Cello também faz a finalização. Olha o Vini no avanço. Faz o abate pra cima do DK. Consegue ali o Bomb Site da B novamente. Como a gente havia mencionado. Olha o trabalho. E consegue aqui o pra cima do Pesadelo. A vantagem vai ser eliminada pela equipe da Imperial. Olha o Fallen novamente aparecendo. Mais uma eliminação pra ele. No pezinho. O Boltz consegue a eliminação pra cima do Maluca. E o Jota já faz a eliminação pra cima do Malvis lá na liga. Agora a entrada é pro Bomb Site da B. A flashzinha deixa o DK completamente cego. O Cello faz a finalização. C4 vem tentando a passagem ali pelo Liga com muita cautela. Com muita tranquilidade nesse momento. Vem a abertura ali pra cima do Vini. O TRK consegue a finalização. É eliminado o jogador da Imperial nessa tentativa de passagem. Olha o Boltz o que faz. Consegue abate pra cima do TRK. Mas o IDK na sequência leva o Boltz. É o 3x2 nesse momento. Já cai ali o Fallen pras miras do IDK. Olha o Jota aparecendo nas costas. O IDK tem essa informação. Vem a abertura ali pra cima do Cello. Vem encostando. Já tem informação agora que precisava a equipe da Imperial. Olha o avanço. Já vem pelas costas do Jota tentando finalizar o jogador. Não encaixa disparos. Não faz o abate. Clicou no defuse ali. Não solta o jogador IDK. Vai aparecer o Cello. E aqui temos o match point pra equipe da Imperial. Ai. É, Claudinha. Pura 15 match points que a equipe da Imperial tem na sequência. 15, tá? Opa. Meu Deus do céu. O Vini numa abertura antecipando ali a jogada da equipe da T1. Faz 3 eliminações. 4. 4 kills pro Vini. O que faz pra trazer a vitória da T1. O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? O que faz pra trazer a vitória da T1? Tchau, tchau.